Oi! No vídeo de hoje a gente vai fazer uma comida deliciosa. Não é cuscuz marroquino e nem a tradicional galinhada feita com arroz. É galinhada de cuscuz. Vamos então para a nossa lista de ingredientes da nossa galinhada com cuscuz. Nós vamos precisar de um peito bem grande de frango, limpinho, sem gordura, cortado em cubinhos. E você vai temperar esse frango com sal e pimenta do reino. O frango não pode estar gelado quando for para a panela, tá? Então, deixe ele do lado de fora um tempinho enquanto você vai preparando o seu mise en place. Que é nada mais, nada menos que cortar todos os ingredientes. A gente também vai precisar de uma cebola picadinha, uma cenoura raladinha, uma abobrinha cortada em cubos. Aqui eu tenho meia lata de milho, mas você não precisa colocar, é porque eu já tinha na geladeira e precisava acabar com esse milho, né? Suco de um limão, uma xícara de cuscuz marroquino. Aqui ele ainda não está hidratado, vou mostrar como que hidrata. Vou usar um tempero pronto, caseiro, que eu ganhei, que tem sal, alho, azeite, coentro, encaroço, alho poró, salsa, cebola e hortelã. Esse tempero é muito bom, o que me deu foi a Jussara lá de Teoflotone. Vou usar páprica doce e um pouquinho de curry. E aqui sal e pimenta do reino, estou usando do meu amigo Marcelinho de Lima, saldom, que você vai usar para temperar o seu frango e também para acertar o sal no final quando você colocar o cuscuz. Vamos lá então. Tchau, tchau. Tchau. Olha só, chegou a hora da gente hidratar o nosso cuscuz. Vou medir aqui duas, mais ou menos duas xícaras de água para hidratar o nosso cuscuz. Então aqui é uma, duas. Vou mexer aqui, misturar e esperar um minutinho até esse cuscuz inchar para eu poder misturar ali no meu preparado de frango. E no fim é só misturar o cuscuz aqui no seu frango, tá? Ficou bem molhadinho. E para finalizar, a gente vai colocar o suco de um limão. Se você achar que o suco de um limão é muito, você bota só a metade. Pronto, mistura, incorpora tudo. E tá pronto. Você pode servir com tomate em cereja aqui do lado, uma saladinha de alface, rúcula. Faz aí na sua casa e depois você me conta nos comentários. Olha que delícia! Se você gostou do nosso vídeo, dê um like, aquele joinha. Compartilhe e comente. Um beijo e até a próxima! Tchau, tchau!